Música Tudo está bem improvisado ali agora no momento, olha o Pablo, boa jogada do Santo André, ali o GOOOOOOOL! GOOOOOOOL! O rabalhão do Santo André, Gabriel Daliari é cruel, e bota pro fundo do gol do Léo Vieira. Na boa jogada do Dudu, com o Pablo aí ele veio colocar o pé na bola, é o que centroavante tem que fazer, Renan, e mandou pro fundo do gol, Renan. Olha, uma bela jogada do Santo André, Rui, o Pablo como ponta lateral, né, um belo cruzamento, e o Gabriel mostrando porque é o artilheiro do Santo André. Música Música